Eu chamo-me José Pires Santos Ribeiro, nasci em Vila Velha e agora vivo também cá, mas tive muito tempo fora. A minha infância começou e estive cá pouco tempo, nunca cá cheguei a andar na escola, ainda não tinha 5 anos, praticamente fomos obrigados a sair de cá, porque o meu pai trabalhava nos caminhos de ferro, mas não era efetivo e quando se profissionou ele de ser efetivo foi por intermédio de cunhas, foi mesmo assim e fui obrigado a entrar para a Legião Portuguesa para poder trabalhar nos caminhos de ferro. Depois fomos obrigados a sair daqui, porque naquela altura deslocavam as pessoas e fomos morar para Sines. E assim tínhamos a vida mais ou menos organizada, passado mais ou menos um ano, houve um colega que lhe pediu para mudar com ele, estou cá com ele, devido a poder tirar a quarta classe, porque ele não tinha estudos nenhum e o meu pai trocou e fomos morar para Irmidas. A casa ficava num ermo, era da CP, mas ficava no ermo, ficava acessivelmente a meio entre duas estações, mas ficava jogada à volta de 15 km para cada lado. Para mim foi um sacrifício muito grande porque foi precisamente na altura que comecei a escola. A escola para mim era andar 5 km, quase 6 km todos os dias, para um lado e para o outro. Para a escola começava no inverno, eu tinha medo porque era, como aqui era só mato e árvores, e tinha que atravessar um rio descalço e eu tinha medo, muito medo de ir sozinho. pronto, é mesmo assim. Com aquela idade ainda por cima não estava habituado e então ficava escondido perto de casa e só quando começava a clarear é que eu seguia para a escola. Moral da história, eu chegava à escola, levava reguadas da professora. até que eu deixei de ir à escola. Era costume, naquela altura. E eu comecei a ter medo, comecei a ter medo de ir para a escola mesmo. Já não tinha medo do caminho, comecei a ter medo de ter que chegar à escola e ir. Era matemática, era todos os dias. E chegava lá atrasado, por causa disso é que levava da professora. Até que eu deixei de ir à escola. Não ia, mas também não dizia ao meu pai, nunca disse ao meu pai que não ia. O meu pai lembrou-se de um dia ir à escola a perguntar para mim, a saber como é que a coisa estava a andar e a professora disse o seu filho, o seu filho já não veio cá há muito tempo. Não veio, não. O que é que o meu pai se lembrou? Lembrou-se de ir à minha procura. Mais ou menos calculou onde é que eu estaria. Porque aquilo havia lá uma quinta do antigo lugar. e ele acabou de estar ali. Foi e estava mesmo, estava lá numa praça de torres. E ele chegou lá, deu-me logo um ensaio de pancadaria, forte e feio. Levou-me para casa e nessa casa nunca mais falámos nesse dia, nessa noite. No outro dia de manhã preparei-me para ir para a escola e ele disse-me não, hoje não vais para a escola. Hoje ficas aqui em casa de castigo. Fechou-me a chave em casa e ele foi trabalhar e a minha mãe foi trabalhar. A única coisa que eu comi foi um prato de sopa porque uma vizinha que tinha, que ficou, mas não tinha chave. Estava fechado, mas não tinha chave. Não teve um prato de sopa por baixo da porta que cabia, porque aquilo era de chuleira, mas já estava gasta. E pronto, esteve assim todo dia, à noite quando ele veio, tirou-me e tal. Não se falou mais no assunto. No outro dia de manhã preparou-me para ir para a escola. E eu estava preparado para ir para a escola e ele disse-me hoje vais à escola, mas está aqui este papel e tem que vir todos os dias assinado para a professora. E assim foi. Eu fui. Chegava atrasado na mesma, comia todos os dias regulados da professora, mas conseguia trazer à assinatura da professora, mas acabou por não valer de nada porque eu não ganhei nada com o andar lá. Eu acabei por chamar a primeira classe e acabou-se o tempo do meu pai estar lá trocado com o outro senhor. E voltámos para Sintes, e assim a coisa já correu bem. Entretanto, eu acabei a escola lá porque lá era bom, aquilo era dentro de uma localidade, e sim, hoje é mundialmente conhecido. E, a seguir aí, vi para Vila Velha trabalhar com castadas numa taberna e a marciania. Durou relativamente pouco tempo porque eu não me dava com a dona, a dona Maria. não ganhava nada. Houve uma altura que eu acabei o trabalho e à noite, já depois da loja e da taberna, porque era o que lá havia, pedi à dona Maria para ir ver um cinema, porque havia cá cinema ambulante, que era projetado na parede da sociedade, e ela nem isso me autorizou a que eu fosse. E eu fiquei muito chateado, porque quando eu peço ao meu pai, peço por intermédio de carta, porque não havia telefone, para me vir buscar, porque eu assim não gostava e não me dava com ela por causa disso. Eu escrevi uma carta do meu pai e meu pai vêm buscar, fui para Sines, fui guardar ovelhas, mas também durou pouco tempo, porque eu fui na altura que arrebentou a guerra do ultramar e eu ouvi aquilo, me deu-se na cabeça, que eles estavam ali ao pé de mim. Então abandonei as ovelhas, vi para casa fugir, correr, abandonei as ovelhas, o dono todas as vezes tenho que andar à procura delas, e comecei até a trabalhar em Serralheiro. Também abandonei aquilo que me gostava, fui para pintor da Corça da Sevilha, e já ganhava 20 escudos por semana. E durante, isto durou até aos 14 anos, aos 14 anos mudámos-nos para o interrogamento, e aí foi quando eu comecei a estudar de noite, e consegui ir até ao quarto ano, ao quarto ano mudámos de Pomar para o interrogamento mesmo, mas aí comecei a namorar, a namorificar, e deixei a escola, e nunca mais estudei, e pronto, e depois aos 16 entrei para os caminhos de ferro, fui aprendiz, fui ao operário, entretanto, tropa, ultramar, mas ultramar, felizmente quando correu-me bem, não tive lá problemas nenhum, quando voltei, cheguei ao interrogamento, e já tinha idade para me casar, e depois comecei a pensar em casar, e abandonei a CP, porque ganhava-se pouco. Então fui viver para o Pouca 100, ganhava mais, e era outra vida, era tornei mecânico. Eu tornei mecânico, e foi sempre a profissão que eu, que não gostava, porque eu fui para o torneio mecânico quase que obrigado. A minha profissão de sonho era soldador, mas quando eu fui aprendiz da CP, e quando chegou à altura de escolher profissões, quando chegou à minha altura de escolher, não havia essa profissão. Então mandaram-me para o torneio, e aprendi, 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 e dei-me bem com ela, e trabalhei desde 73 até agora 2006, que tive a felicidade de ter que ser ao lado da operação, e eu recolomei-me por causa disso, e ainda tive três anos a viver no Pouca 100, e agora no fim pensei mais a minha mulher, pensámos em vir para cá e acabar cá a nossa velhice, e estou-me a sentir muito bem cá. Obrigado.